E aí Esses homens me tiraram desse lugar me levam onde não chegava o mau cheiro Eles disseram que quando chegaram no lugar escutar um barulho Olha que isso Eu não sei como dizem aqui na Espanha Nós na Venezuela dizemos ave de rapina, abutres Que comem cavalo morto Então as árvores em cima estavam cheias de ave de rapina Então me tiraram dali, me deram um café, me deram uma sopa que fizeram nessa noite Me trocaram a roupa, me puseram a roupa deles E iluminavam porque era bem tarde, focavam na cabeça Uau, você está cheio de vermes E nas mãos por todo lado Bom, eles não me tocaram os vermes Bom, então eu tomei café, me deram sopa Me deram um lençol E um pouco de fogo E eu estava ali com eles E enquanto eu estava vendo Que alguém estava armando uma casinha Um mosquiteiro Para eu entrar ali Mas estava Depois que eu entrei no mosquiteiro Eu estava lá dentro E quem cuidou desse camarada com tanta praga na selva Como está vivo com tanta praga Bom, eles se perguntavam Eles revisavam E diziam Bom, você vai ficar duas horas Depois descansa Você mais duas horas Os nove homens fizeram Fizeram um plantão Para me cuidarem A noite De hora em hora Então quando eu estava no mosquiteiro Iluminavam Arteaga Como estás? Não, estou bem, estou bem Essa noite eu não pude dormir Por dar tanta graça a Deus Como eu fui livrado Esses dez dias ali Agora Escuta isso Quando amanhece o dia onze Escutei Uau, estão comendo os cadáveres As aves de rapina baixaram e destroçaram os cadáveres E eles se perguntaram Por que não desceram antes Que eram só corpos mortos? Sabe por que não desceram antes? Porque eu nunca estive só Tinha um anjo do Senhor ali Agora esse anjo eu nunca vi Esse dia Quando Eles foram Com um rifle A matar as aves de rapina Porque E depois acabou as balas Jogaram paus E outros Estavam limpando E acenderam o fogo Para que O avião Tinha que fazer fogo Para que a fumaça subisse Para os helicópteros chegarem ali E quando chegaram Os helicópteros Sete da manhã Estavam cheios de helicópteros E avião Então o avião não conseguiu Agora ninguém Havia descido Então ocorreu a notícia na Venezuela Encontraram o avião E agora Se ouvia Todos morreram Só tem um sobrevivente Quem era? Não se sabia Porque o helicóptero Ainda não tinha descido Cogitavam então Minha esposa Os familiares Dos outros Olha Encontraram o avião Dizem que todos morreram Só tem um sobrevivente Então todos diziam Não É que o que está vivo É o capitão Não O que está vivo É o militar Minha esposa dizia Não O que está vivo É meu esposo Porque ele tem Cristo Bom Quando Eles começaram a derrubar As árvores Para abrir a clareira Para o helicóptero baixar Esse momento Já era meio dia e meia Começa a descer O primeiro helicóptero Quando vai descendo Eu sinto que alguém Levantou o mosquiteiro Mas não era do resgate Quando vejo Cristo Que veio diretamente E entrou no mosquiteiro Uau Meu rei Quando ele pôs a mão No meu ombro E disse Estou contigo Nunca tinha visto O próprio rei Que entrou ali Quando vieram os paramédicos Que o helicóptero desceu Na selva Vieram os paramédicos Com as macas Cristo Pegou um lado da maca E foi rumo Ao helicóptero Quando colocaram No helicóptero Me colocaram a maca O Senhor já estava Sentado no assento Aí eu comecei a chorar As lágrimas Começaram a descer Porque fecharam A porta do helicóptero E o helicóptero subia Quando ia subindo Eu vi que o Senhor Que se foi Por uma janela Desapareceu E o helicóptero subia 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 Que já Já quase uma da tarde Aí Eu ia vendo Por onde foi o Senhor E Os paramédicos Que estavam no helicóptero Começaram a A colocar soro Me abrir Tocar as veias Para me dar soro Eles pensavam Que eu chorava Pelo monte de vermes Pelos ossos quebrados Não Eu não chorava por isso Eu chorava porque Eu não via Mais o meu rei Uma das coisas Que está acontecendo No mundo agora É que as pessoas Crem Que Jesus Cristo É uma religião Jesus Cristo Não é uma religião Jesus Cristo É o salvador Do mundo E antes que regresse Vem uma Uma situação Terrível Sobre este mundo Homens Amantes De si mesmos Intemperantes E cruéis Mas antes de regressar Vai esgotar o recurso Para salvar a humanidade Se a pessoa perder Essa vaga Nesse avião Nesse foguete Nesse barco Que se chama Jesus É o único Eu que sou engenheiro Eletrônico Nós estamos flutuando No ar Para baixo Não tem resposta Ao oriente Ao ocidente Não tem resposta Somos uma bolinha De terra a girar Ao redor do sol Com Marte Júpiter Mercúrio Agora Em certo lugar Diz a palavra Que há Um Uma cidade Há um Planeta Terceiro céu Que vive O próprio Dono Deste mundo Para onde nós vamos Um dia Mas o que Deus vai fazer Antes que regresse O mundo diz Será pregado Este evangelho Em testemunho A todas as nações E então virá o fim Estamos na reta final Fui levado a Caracas Venezuela Onde permaneci Por nove meses Hospitalizado Minha esposa Do meu lado Os meios de comunicação Ali Foi o presidente Chávez O governador de Caracas Os meios de comunicação Por isso meu testemunho É um testemunho Que saiu em todos os meios De comunicação do mundo Há uma coisa Que eu queria dizer Que me fez O finado O presidente Chávez Porque ele foi Aos sete dias Queriam suspender As buscas E estava E estava esse presidente Louco Chega e diz O chefe da defesa Diz Olha presidente Temos sete dias Há quatrocentos homens Há quatro helicópteros Oito aviões pequenos Gasto com gasolina No avião Não aparece O que fazemos? Ele disse Sai da minha sala E traga meu companheiro Vivo ou morto Então quando eu estava No hospital Ele mandou me buscar E disse A traga Olha eu tenho Vinte minutos Para falar contigo Mas vou te dar Mais tempo O que aprendeste Na selva? Ou seja O que você aprendeu Durante Esses onze dias Perdidos na selva? O que aprendeu? Eu lhe disse Senhor presidente Eu aprendi algo E isso quero que vocês Escutem A resposta A um presidente Da república Eu disse Presidente Eu aprendi algo Na selva Que uma coisa É crer em Deus Como uma fábula Como uma canção Como uma lenda Como um mito Como uma cultura Que as pessoas acreditam Mas o Deus que eu creio Não é nenhuma lenda Não é nenhuma cultura Não é um mito Não é uma filosofia É um Deus real Então escute Presidente Eu disse Presidente Todo mundo Todo mundo crê em Deus Mas as pessoas Não querem crer Para Deus Então A meretriz Crê em Deus O bêbado Crê em Deus Qualquer louco Crê em Deus Mas as pessoas Não querem crer Para Deus Uma coisa Eu disse Presidente É crer em Deus Nesse Deus De fábula De lenda De mito De cultura De filosofia E outra coisa É crer A Deus Eu estou aqui Em Madrid E venho falar E digo As pessoas Que uma coisa É crer Em Deus E outra coisa É crer A Deus Para o que crê Tudo é possível E eu venho Falar a você Querido amigo Carlos Arteaga Não crê Em Deus Carlos Arteaga Crê A Deus Por isso Se a Bíblia Diz que um dia Um peixe Tragou um homem E eu me perguntava Mas esse Jonas Como aguentou Três dias Na barriga do peixe Isto é uma coisa Insana Ah, mas se a Bíblia Me dissesse hoje Que uma formiga Engoliu um elefante Eu não creria Porque foi a Bíblia Que disse Cristo disse Que voltaria E não voltará Por uma religião Nem por uma cultura Nem por uma lenda Ou por um mito Não Ele voltará Para pessoas Que crerem nele Em vida Não depois de morto O grande engano Das pessoas É buscar a Deus Ah, meu tio morreu Vamos acender uma vela E rezar Olha, meu irmão Se você não creu Em vida Não espere Que uma vela Vá te salvar Seis meses Hospitalizado Se reúne A junta médica Do hospital de Caracas Para fazer-me Três perguntas Porque eu tinha Doze causas Para estar morto E me disseram Senhor Arteaga Nós temos reunidos Doze especialistas Em putrefação Nós vamos fazer Três perguntas Para você Você tinha que morrer Tinha doze causas Para estar morto Primeira pergunta Disseram Com as câmaras De televisão Anotando as três perguntas Disseram Primeira pergunta Se um cão Se um cão morrer A bactéria do cão Te mata Aos cinco dias Por estar inalando A bactéria Mas sem ter ferida A bactéria te mata Agora isso Agora isso não é nada Do teu lado Do teu lado não tinha Um cão morto Havia cinco cadáveres Humanos E a bactéria Do ser humano É sete vezes Mais forte Que a de um cão Por Deus Como você sobreviveu Inalando as bactérias Dos mortos Eu disse Senhores médicos O Salmo 91 Tem uma promessa Diz Nem per silência Que anda na escuridão Nem a mortandade Do meio dia Então Essa promessa Não é de Mel Gibson Nem escreveu Billy Graham Nem escreveu De repente Michael Jackson Nem Donald Trump Mas escreveu O rei dos reis Para nós Uau Eles disseram Ok Segunda pergunta Senhor Arteaga Se uma pessoa Rompe Um vazinho Sanguíneo Um vazinho A pessoa Torce a boca Se dorme Meio corpo Com um vazinho Que deu derrame cerebral Senhor Arteaga Por Deus Como você resistiu Você não rompeu Um vazinho Sanguíneo Você foi um pedaço Da cabeça E os vermes Cresceram Aí bem grande Onde está O mistério Qual o segredo Eu disse aos médicos Há um segredo Na bíblia Eu disse Mil cairão Ao teu lado E dez mil A tua direita Mas tu Não serás atingido Uau Eles disseram Fantástico Agora escuta A última pergunta Senhor Arteaga Se uma pessoa Chega A amassar Um dedo Por exemplo Com um martelo Pá Este dedo Ou a mão Com um martelo Ninguém pode dormir Uma noite Com o braço destroçado Ou um dedo amassado Ninguém Porque a dor É terrível Agora Esse sangue Coagulado Produz uma gangrena E se não tratar Em 24 horas A gangrena Mata a pessoa Agora Isso é o básico O teu Não era um dedo Destroçado Nem parte da mão Era um braço Destroçado Um buraco Na cabeça Não tinha uma perna Agora Por que Essa gangrena Isso que apodreceu Porque não subiu E o que mais Luz é sombra Senhor Arteaga Disseram eles O coração Bombeava E eu não tinha sangue Ou seja Tu eras um cadáver Não há um corpo Que não resista Nenhum corpo Pode viver sem sangue As veias cortaram Esta veia grossa Foi cortada E você ficou sem sangue Qual o segredo? Eu disse aos médicos Senhores médicos Cristo disse O sangue de Cristo Tem poder Quando uma pessoa Chega nos caminhos de Deus Não importa Se é de Sodoma Se é Meretriz Se é guerrilheiro Se é chefe de bando Não importa Deus abraça Os vizes Desprezados Para a vergonha Dos sábios Por isso Jesus Cristo Não é uma religião Jesus Cristo É a resposta Para o mundo Uau Disseram os médicos Definitivamente Tu és um milagre De Deus O Senhor O Senhor te abençoe E te guarde O Senhor faça resplandecer O seu rosto Sobre ti E tenha misericórdia De ti O Senhor Levante o seu rosto Sobre ti E te dê A paz E te abençoe Legenda por Sônia Ruberti